A minha namorada perguntou pra mim se não tem o meio de eu passar por lá Eu falei pra ela que o único meio era ela vir passear por cá Aqui eu tenho esconderijo que ninguém percebe aonde a gente está Você vai na frente e eu vou atrás, você vai em frente daquela rodovia Vá pelo seu lado que eu vou pelo meu, só fazendo assim ninguém desconfia É naquele prédio lá daquela esquina, aonde tem um ponto que é a outra aí Já passei por lá e já falei pra dom que ela reservasse aquele quarto seis Botar-se perfume, limpar-se os espelhos e não dessa chave pra outro freguês Quando eu tinha outra vez era dela, mas de hoje em tanto é a sua vez Esse seu andar com seu balançado faz com que eu veja você diferente O corpo delgado e a cintura fina, o rosto corado e boca atraente Os olhos bonitos e o cabelo longo, você é um mistério que perturba a gente Seus olhos bonitos e o cabelo longo, você é um mistério que perturba a gente 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 Você é um mistério que perturba a gente